Música Tem muitos assuntos nesta quinta-feira, bom, você já viu aí a Viviane Novaes está nos nossos estúdios, nós começamos esta edição de hoje com as notícias da metrópole de Campinas, porque os casos da Covid-19 foram atualizados pela Prefeitura de Campinas, a gente volta a fazer aquele panorama da nossa cidade e também da região metropolitana de Campinas, então Vivi, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente nesse momento, pois é, a Prefeitura de Campinas atualizou os dados da Covid-19 ontem à tarde e a gente já mostra tudo para você, só para se ter uma ideia, em uma semana foram registrados 192 casos da doença, a mais aí e a nossa região também teve aumento, por isso a gente vai agora aqui para a nossa tela, falar, atualizar todos os dados, olha só, na nossa região, Campinas e região metropolitana, vamos para a próxima tela, só Campinas, Campinas já tem 147.494 casos da doença, como eu disse no começo, em uma semana 192 casos foram registrados a mais, em Indaiatuba, 33.013 casos, Sumaré, 31.939, Hortolândia, 28.763, Americana aparece em seguida com 28.269 casos de Covid-19, Santa Bárbara do Oeste, 24.135, Paulínia também tem caso, 16.895, Valinhos vem em seguida com 15.625, Itatiba 15.207, Vinhedo 8.858, falando em Vinhedo, ontem a gente anunciou aqui que o prefeito da cidade está com Covid-19, atualizando, ele continua aí em casa, passa bem e segue trabalhando home office, e vamos aqui continuar com os nossos dados, Cosmópolis, 8.243 casos de Covid-19, Montemor, 7.975, Jaguariúna, 6.701, Nova Odessa, 6.592 casos, Arthur Nogueira, 6.041, Santo Antônio de Posse, 3.371 casos, Engenheiro Coelho também, 3.205, em seguida aparece Pedreira com 3.149 casos de Covid-19, Olambra, 2.169, Morungaba também com 2.129 casos aí de Covid-19. As cidades, Campinas e também região metropolitana também registraram mortes de Covid-19. No total, a nossa região já registrou, olha só, 11.434 mortes devido ao novo coronavírus. Vamos lá para os números detalhar para cada cidade? Campinas, como eu disse, em uma semana registrou uma morte, Agora, no total, temos 4.634 casos, Sumaré, 1.003, Americana, 858, Santa Bárbara do Oeste, 827 casos. Em Dayatuba também teve morte, 800 pessoas morreram devido à Covid-19. Hortolândia, 753, Valinhos, 416, Itatiba, 325 casos. Paulínia também, com 309 mortes registradas em toda a cidade. Nova Odessa tem 236, Vinhedo, 217, Monte Mor, 216. Jaguariúna também tem 195, Cosmópolis, 174 mortes, Artur Nogueira, 148, Pedreira, 132, Santo Antônio de Posse, 67. Engenheiro Coelho, com 64, Morungaba, 45. E Olambra aí tem 15 mortes registradas, números bem altos, infelizmente, né, Gabriel? Infelizmente, né, este início de ano tem sido uma tendência, né, do aumento do número de pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Agora, Vivi, aquele acompanhamento que a gente tem feito desde o início da Covid-19, no início de 2020, é a questão de ocupação de leitos. Isso tem sido, né, até acompanhado pelas autoridades para saber se as cidades, elas podem realmente abrir o comércio e fazer aquela flexibilização ou se, infelizmente, tem que ter aquelas medidas mais restritivas. Neste momento, como está a taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas em relação à Covid-19? Olha só, segundo a Prefeitura, que também atualizou, até ontem à tarde, o município de Campinas conta com 75 leitos de UTI exclusivos para pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, isso na rede pública e também na rede particular de saúde. Do total de leitos, para a gente ter ideia, 55 estão ocupados e o que corresponde a 73,33%. Há ainda, até o momento, 20 leitos livres nas redes municipal e privada. 20 leitos apenas até o momento, viu, Gabriel? Então, a gente sempre reforça os cuidados, né, a proteção tão importante nesse momento tão crítico. E por falar em proteção, a gente tem que falar aqui sobre vacina. Vacina, nós temos números atualizados também da vacinação no nosso município. A vacinação também está crescendo, viu? Isso sim, é uma boa notícia em relação à vacinação aqui em Campinas. Olha só, já foram aplicadas 2.153.651 doses. Isso, a gente inclui a primeira dose, a segunda dose e também a dose adicional. E, Gabriel, a gente tem aqui uma notícia boa que foi divulgada ontem. Agora, o Ministério da Saúde confirmou a vacinação aí dos nossos pequenos. Crianças de 5 a 11 anos vão começar a ser vacinadas em todo o Brasil. Esse anúncio foi feito ontem, no finalzinho da tarde já, pelo próprio Ministro da Saúde. A gente pegou um trechinho dessa live aí, foi feita pelas redes sociais, ele fez uma live e falou como vai ser essa vacinação. Vamos conferir? O público das nossas crianças, de 5 a 11 anos, que são o futuro do nosso Brasil, e a eles nós dedicamos toda a nossa atenção e compromisso, merece uma ênfase especial, até porque esse público precisa ser atendido com uma vacina específica, e essa vacina foi desenvolvida pela indústria Pfizer-BioNTech, uma vacina que tem uma dosagem diferente, equivalente a um terço da dose da vacina que é aplicada nos adultos. E isso foi testado através de ensaios clínicos e já logrou aprovação em agências sanitárias respeitáveis, a exemplo do FDA, a exemplo da Associação da Agência Europeia de Medicamentos, EMA, e agora teve o aval da Anvisa. Portanto, a Anvisa atestou a segurança regulatória. Então, essa vacina foi aprovada pela Anvisa e logo que a vacina foi aprovada pela Anvisa, o Ministério da Saúde, como é do conhecimento de todos, fez uma recomendação, colocou essa recomendação em consulta pública, houve uma contribuição muito vasta da sociedade brasileira, de sociedades científicas, e depois nós fizemos uma audiência pública, uma audiência que teve uma participação de especialistas das várias correntes, a participação do Conais e do Conasemes, a participação do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, e a par das informações obtidas da consulta pública, do posicionamento dos diversos especialistas na audiência pública, e em atenção ao que foi decidido por sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, e ao que nós havíamos nos comprometido, estamos hoje aqui para anunciar as condições para que a vacinação em crianças de 5 a 11 anos ocorra. E como o ministro disse, então, a partir de agora, crianças de 5 a 11 anos passam a ser vacinadas em todo o território nacional. E sobre a importância da vacina? O porquê de vacinar as possíveis reações? Para deixar você, papai e mamãe aí, tranquilos, a gente conversou com a Raquel Stuck, ela que é infectologista da Unicamp. Ela gravou um vídeo explicando tudo como que é essa vacina. Vamos conferir. A Anvisa aprovou, na tarde do dia 5 de dezembro de 2022, finalmente, a vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. Por que é importante esta aprovação desta vacina para as crianças? Porque as crianças, elas podem ter quadros extremamente graves pela Covid-19. E nós sabemos que no Brasil, mais de 2.500 crianças já morreram pela Covid-19. Então, vacinar as nossas crianças é uma iniciativa que nos traz segurança de que nossas crianças terão risco muito diminuído de serem hospitalizadas e de virem a morrer até pela Covid-19. A vacina que será aplicada é a vacina que foi aprovada no momento, só temos uma vacina até agora, é a vacina da Pfizer, que tem uma apresentação diferente da vacina do adulto, a dose é menor, e isso garante a mesma proteção das crianças contra a Covid-19 com um risco mínimo de reação. E as reações mais frequentes são dor no local da aplicação, como qualquer outra vacina que as crianças fazem, dor, pode ficar vermelho, pode ficar inchado, pode aparecer uma íngua embaixo, no bracinho, onde fez a vacina também. Os cuidados locais, com compressa de água fria, até bolsa de gelo no local da aplicação, se tiver febre ou antitérmico que está acostumado, é o que é recomendado. Não existe nenhuma contraindicação a esta vacina. O intervalo entre as duas doses que foi estipulado no Brasil é de oito semanas e é importante que as crianças completem a vacinação. Neste primeiro momento, ao se iniciar a vacinação das crianças, no momento da aplicação da vacina contra a Covid-19, nós não vamos aplicar nenhuma outra vacina nas crianças e vamos aguardar 15 dias para aplicar qualquer outra vacina. Isso, no momento, é só uma questão de segurança para uma melhor observação das possíveis reações à vacina. Então, pais responsáveis por crianças, não deixem de vacinar os seus filhos. Estamos voltando agora às atividades presenciais e escolares. É importante para a saúde deles, que eles estejam vacinados. É importante para a saúde dos profissionais da educação. É importante para a saúde de vocês, pais, dos responsáveis, de todos os familiares, que possamos proteger as crianças. Vacine seus filhos. Informação importante, então, da especialista, da infectologista Raquel Stuck. Lembrando, hein? A data para o início das aplicações ainda não foi definida. Segundo o Ministério, o primeiro lote de vacinas pediátricas deve chegar ao país aqui no próximo dia 13. Então, ainda tem um tempo para a gente poder se organizar e a distribuição aos estados, se o cronograma for seguido. Deve acontecer no dia seguinte. A imunização das crianças com a vacina da Pfizer já tinha sido autorizada pela Anvisa no dia 16 de dezembro. E agora o Ministério da Saúde autorizou essa aplicação para as crianças de 5 a 11 anos. Então, uma informação importante que a gente passa aqui. E a gente vai atualizando ao longo do nosso Câmara Total assim que as doses chegarem em Campinas, a organização for feita e a gente anuncia aqui se vai ser em todos os centros de saúde o horário dessa vacinação para todas as crianças. Vivi, vamos continuar falando aqui sobre saúde, infelizmente, com o caso registrado de morte pelo vírus influenza. Lembrando, hein? Vírus diferentes. Até agora a gente falou sobre coronavírus, sobre a Covid-19. Agora a gente fala sobre um outro vírus da gripe, influenza, e teve um registro de morte. Isso mesmo. Na verdade, foram dois registros, viu, Gabriel? Essa notícia foi dada ontem pela Secretaria de Saúde aqui de Campinas, que confirmou essas duas mortes causadas aí pela influenza. O primeiro caso aconteceu em 30 de dezembro do ano passado e o segundo foi registrado este ano, no dia 2 de janeiro. Ambos foram causados aí pela gripe A. A primeira vítima, olha só, Gabriel, foi uma menina de 12 anos. Apenas 12 anos que morreu aí por causa da influenza. E segundo a Secretaria de Saúde, ela tinha comorbidades. A segunda foi uma mulher de 87 anos que também tinha comorbidade. As duas pessoas eram vacinadas contra a influenza. No ano passado, só para a gente ter uma ideia, foram confirmados 27 casos da síndrome respiratória aguda grave causada aí por influenza. 4 sendo H3, N2 e 23 não subtipados. Em 2020, foram 15 casos e nenhuma morte. Então, a gente já percebe esse aumento. A gente agora fica aí também no aguardo dos números de 2022. A gente sabe que está tendo aí uma epidemia, muita gente procurando centros de saúde. Por isso, vale sempre reforçar aqui no Câmara Total que os cuidados são sempre os mesmos, né? Máscara, utilizar tampando o nariz e boca, álcool em gel e evitar aglomerações. Assim, a gente consegue evitar aí a influenza e também a Covid-19, né, Gabriel? Exatamente. Eu reforço aqui aquela informação que nós passamos ao longo desta semana. O Butantan está formulando vacina contra o vírus da gripe influenza. Deve chegar por volta de março, de acordo com a Raquel Stuck. E aí deve ter todo aquele cronograma, primeiro para os idosos, depois para toda a população. Mas nós vamos informar aqui no Câmara Total também a vacinação contra a gripe. Vivi, a gente está falando aqui no nosso Câmara Total sobre racionamento de água na nossa região, a cidade de Valinhas. A gente já passou aquele horário, né? Das 10 horas da manhã às 4 horas da madrugada e houve uma mudança. Houve sim. Ainda bem para quem mora em Valinhas, uma boa notícia, né? Fim do racionamento. Olha só. A cidade anunciou o fim do racionamento, mas ainda pede, claro, que a população continue economizando água. Não só a população de Valinhas, mas como todos nós temos que economizar água, né? A cidade estava, desde o dia 27 de agosto do ano passado, passando aí por esse rodízio de água. Alguns bairros ficavam sem, enquanto outros tinham, e depois ia trocando, né? Esse racionamento era das 4 horas, era das 10 da manhã até as 4 horas da madrugada, aí 18 horas sem água. Era muito tempo. Durante os períodos festivos, Natal e Ano Novo, a cidade toda voltou a ter água durante 24 horas. Aí no dia 3, o racionamento voltou durante 18 horas e agora a Prefeitura anunciou o fim. Mas lembrando sempre que é preciso economizar a água. Nada de lavar a calçada, usa a vassoura. E segundo a Prefeitura, a decisão somente foi possível diante da atual situação identificada no sistema de abastecimento público. A gente sabe que está chovendo bastante, alguns locais já estão sendo beneficiados, mas mesmo assim, todo cuidado, toda economia é sempre bem-vinda, até porque ajuda também no bolso a economizar água. Sem sombra de dúvidas, né? A gente sempre fala aqui sobre esses impostos do início de ano, então se você conseguir economizar na conta de água, já é um grande efeito. Para nós encerrarmos as notícias da Metrópole de Campinas, a gente fala agora sobre o trânsito, porque tem rua aqui da cidade de Campinas, que vai ser imperditada a partir de hoje, e vai até 17 de janeiro, hein? O tempo é longo, viu? Então, atenção aí, você motorista. De hoje até o dia 17 deste mês, o acesso da Avenida Camusim para a rua Fernando Ferreira da Silva, ali na região do Jardim Marajó, terá bloqueio viário total e de forma ininterrupta, tá ok? Até o dia 17. Essa interdição é necessária porque está tendo trabalhos ali de interligação do novo viaduto com a Avenida, sobre o leito ferroviário dentro das obras de implantação do BRT ali do Ouro Verde. Então, ó, para não ficar dúvida, vamos deixar bem claro aqui, ó. Bloqueio principal ocorre na rua Fernando Ferreira da Silva, no sentido Bairro Centro. No trecho, entra a rua Carlos Barreto e a Avenida Camusim. A interdição começou hoje e vai até o dia 17 de janeiro. O desvio pode ser feito ali pelas vias Carlos Barreto e Hermínia Maria Vicentini. Agentes de mobilidade urbana estão no local fazendo todo o controle do trânsito para que não tenha tumulto e também para que não haja dúvida, nenhum perigo, nenhum acidente. E você de casa, motorista, quer sair, mas tem dúvida, será que esse trecho está interditado ou não? Por onde eu vou? Se você tiver, então, alguma dúvida, fale conosco da INDEC, é o 118. O telefone, então, repetindo, é o 118. Está com dúvida no trânsito? Liga lá que aí você vai saber qual o melhor caminho tomar. Sem sombra de dúvidas. Muito obrigado, Vivi, por todas as informações aqui da notícia da Metrópole. Vamos fazer o seguinte, você volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo, até porque a gente continua fazendo aquele balanço com os vereadores e tem entrevista ao vivo daqui a pouco. Hoje tem mais um parlamentar aqui no estúdio fazendo um balanço de 2021 e sempre falando aí como vão ser os trabalhos ao longo deste ano e daqui a pouquinho eu volto já já. Tá bom, então, muito obrigado, Vivi, pelas informações aqui da Metrópole de Campinas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho